A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Se inscreva no canal. E o que foi? Amém. 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 Então, vamos lá. Amém. Então, vamos lá. Isso é algo que a gente faz, a gente faz algo que eu não digo, Amém. 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 Então, eu tenho que falar com o que eu quero dizer, eu quero falar com o que eu quero dizer. O que é isso? O que é que é que é que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?